E aí galerinha, a Campadroni na área, vamos fazer um tour pela Cachoeira dos Pretos que fica na cidade de Joanópolis? Pra quem não conhece, essa é uma cachoeira muito famosa no estado de São Paulo, ela é de fácil acesso, o asfalto chega até a porta, existem vários restaurantes e barzinhos pelo local, você não pode levar o seu cooler e existem pontos específicos para que os banhistas possam entrar. A cachoeira não é totalmente liberada porque ela realmente é uma cachoeira muito grande e perigosa. Eu vou pedir pra vocês seguirem a gente no canal do Youtube, no Facebook e no Instagram. A gente posta bastante coisa referente a camping, praias, cachoeiras e seus alredores. Pra vocês terem ideia, essa cachoeira dos pretos aí, em volta dela existem 4 ou 5 campos. Eu vou pedir pra vocês seguirem a gente no Facebook, no Youtube e no Instagram. É a Campadroni, valeu! Eu vou pedir pra vocês... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.